O telefone toca sem parar. Os chamados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, são feitos 24 horas por dia. SAMU, qual é a emergência? Qual o seu endereço? Pronto. Lá vai a equipe para mais um atendimento de urgência. A rotina parece ser sempre a mesma. Mas, na verdade, cada chamado é uma nova surpresa. Nunca se sabe quem está do outro lado da linha e nem qual o tipo de situação que será enfrentada pelos médicos, enfermeiros e socorristas. Por dia, são feitos, em média, 25 chamados. E apenas uma ambulância básica e outra ambulância de suporte avançado à USA, com o TI Móvel, atendem toda a população cristiumense. Uma ambulância básica, unidade básica, para 200 mil habitantes. É uma proporção, né? E uma USA, né? Que geralmente está fora da região. A falta de, pelo menos, mais uma ambulância básica é um dos desafios enfrentados por esses profissionais que nunca podem omitir socorro. E quando se trata de sobrevivência, poucos segundos podem fazer a diferença. Para dar conta da demanda, o SAMU bola estratégias para não deixar de prestar o socorro. Quando é uma situação de emergência, que a nossa viatura está ocupada, a gente pede apoio para o bombeiro, né? Ou então para uma outra, de repente, ambulância do município, ou orienta para ir de carro próprio quando possível. Ou então trazendo uma ambulância de outro município. No caso, Criciúma Forquilinha, Roda Fumaça, ou então Cidrópolis. Uma nova ambulância já daria conta da demanda no município. Porque são só horários de picos. Então, assim, aproximadamente início da manhã e final da tarde. Uma nova unidade já foi solicitada ao governo do Estado. Mas não há previsão de quando ela será entregue. Não temos prazo. No entanto, o ofício foi entregue em dezembro na mão do gerente estadual do SAMU, que é o doutor César, que vai providenciar, acredito, em um a dois meses. Um dos maiores problemas enfrentados pelo SAMU ainda são os trotes. Todos os meses são cerca de 5.500 ligações. Dessas, 2.500 ainda são ligações falsas. Nessa época do ano, a incidência é muito maior. Já que com o período de férias, muitas crianças estão em casa. E as ligações, os trotes, acabam sendo originados de telefones celulares ou então de telefones públicos como esse. Os trotes atrapalham os trabalhos do SAMU. Muitas vezes, o socorrista consegue identificar na ligação se o chamado é verdadeiro. Mas nem sempre isso é possível. E é comum deixar de atender uma ocorrência real por conta de um falso chamado. No mês passado, tivemos dois casos, que soubemos, né? Casos registrados. E eram trotes. Foi ligado depois, a pessoa não atendeu. Tava várias tentativas depois para confirmar se era um trote mesmo. E um deles eu consegui, na verdade, conversei com a mãe. E ela simplesmente ignorou a situação. Falou que tinha dado um celular de presente para a criança e ela estava aprendendo a mexer. Hoje, o SAMU tem uma equipe que faz trabalhos de conscientização nas escolas. Mas o melhor é que os pais passem isso adiante para os filhos. Não é incomum que muitas dessas falsas ligações sejam inacreditavelmente feitas por adultos. O SAMU faz o apelo. Enquanto ele está fazendo o trote, pode ser que tenha algum parente dele, a mãe dele, familiar, precisando ligar o 92 para um atendimento real. Isso pode acontecer, isso acontece. Então eu queria que evitassem isso. E aí